Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba. Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba. O samba sempre está em nosso interior, lá no morro, o batuque me chamou. Pode ser sincopado, rasgado, ou samba dolente, espanta a tristeza e traz alegria pra gente. Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba. O samba tem sua magia, eleva o meu astral, leva mensagens a milhões de corações, mexe com os sentimentos, abala a emoção, em cada canto do mundo, já virou religião. Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba. Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba. O samba sempre está em nosso interior, lá no morro, o batuque me chamou. Pode ser sincopado, rasgado, ou samba dolente, espanta a tristeza e traz alegria pra gente. Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba. Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba. O samba tem sua magia, eleva o meu astral, leva mensagens a milhões de corações, mexe com os sentimentos, abala a emoção, em cada canto do mundo, já virou religião. Fui ao pagode, na casa da velha baiana, é na serrinha, que mora o samba.